Olá, pessoal. Vamos lá, eu vou agora complementar aquela aula do Estibaião, vamos colocar letra, coisa bem legal. Então vamos aqui, vamos colocar letra, eu estou partindo deste arquivo, se você não viu os vídeos anteriores, é melhor você ver lá e ver como é que escreve essa peça aqui, acho que três coisas novas. A escrita da pausa, que a gente escreve o valor, que é 4 no teclado numérico, dá 0. Existem outras formas de fazer, sempre existem outras formas, mas eu estou tentando ser bastante simples e sistemático. E essa ligadura aqui, se aperta T, só serve para ligaduras de valor. Para fazer ligadura de expressão, para as coisas que os violinos fazem, por exemplo, nos ligados, você vai usar outra ferramenta que não tem nada a ver agora. Esses são detalhes legais de fazer, mas foge um pouco do escopo desse princípio aqui. Outra coisa que vai aparecer aqui, a figura pontuada, é só escrever a nota no valor aqui, 5, 5 no teclado numérico, para dar esse mínimo, ponto mesmo, simples, um ponto. Não é para ficar dando ponto aqui, se você clicar aqui e der ponto, der sustenido por aqui, o que vai acontecer? Com o mouse, eu estou fazendo com o mouse. Se você fizer isso, todas as notas vão ter ponto, todas as próximas notas vão ter sustenido. Os alunos ficam desesperados, falam, você usou o mouse. Não usei, professor, usou o mouse. Quando você estiver usando essa ferramenta aqui, você não utilize o mouse, ok? 4, 5, 6, tudo que você apertar aqui, está valendo, ok? Ele está lá no começo da música. E para fazer a semicolcheia, você aperta 3 no teclado numérico. Ela aparece aqui e aqui. Essa figurinha aqui, é característica de música brasileira. Música brasileira praticamente tem que ter isso aqui. Para ser música brasileira, tem que estar em geralmente, né? Não vamos assim. Geralmente, 2 por 4 tem que ter essa figurinha aqui, o sincopado. Ok? A gente vê nas aulas de ritmo. Eu não sei como é que eu vou fazer essas aulas por aqui. Bom, vamos lá. Para colocar a letra, uma coisa bem interessante. Só um detalhe, está escrito baial no meu aqui, porque o meu finale aqui, se eu der, não sei o que acontece, se eu der acentos, tio, qualquer coisa assim, ele trava, travou. Travou no meio da gravação ali, depois que eu fui me lembrar. Então, por isso que está escrito baial. Você escreva com tio, tá bem? Tá, vamos colocar a letra. Então, se tiver acento, eu também não vou colocar, tá? Para colocar a letra, existe uma ferramenta poderosa. Essa aqui, tá? E existem também várias formas de colocar a letra. De uma maneira bastante simples, a gente vai aqui, lyrics, ó, type into score. Escreva diretamente na pauta, mas tem muitas outras opções, tá vendo? Então, essa daqui é bem legal. Se não tiver uma música muito grande, ou com muitas estrofes, isso também seria legal aqui, quando são estrofes diferentes, né? Mas vamos lá. Es... Então, eu escrevi aqui, vamos de novo. Vou clicar fora e dou comand Z, tá? Clica nessa ferramenta, clica aqui, ó, cliquei na nota, tá vendo? Na testa, toda a nota. Escreve ex, dá um hífen. Quando você dá o hífen, ele pula para a próxima nota, T. Agora, eu vou apertar barra de espaço, e aí ele faz o hífen, tá vendo? Bá... Eu acho que é baião. É bá... Opa! Bá e... Aum. Eu vou escrever aum, porque eu não posso escrever o tio aqui. Você escreva aí, tá? Aqui. Pausa. Pula. Eu... Barra de espaço. In... Hífen. Vem... Hífen. Tei. Tá entendendo para que serve o hífen? Eu inventei... Pra... Ni... Nar. Ó. Tem uma ligadura, certo? Agora, aperta a barra de espaço. Aperta a barra de espaço mais uma vez. O... Meu... Então, o espaço. Meu... Espaço. A... Hífen. Mor. Tá entendendo o hífen? Não apareceu o hífen, já vai aparecer. Não entra em pânico. Num... 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 Ber... É, tem um C-cidilha agora. Ai, meu Deus. Não vou fazer. Quando ele vai... Berço. O meu amor num berço feito... Tu... Tu... Di... Rá... Rá... Rá iu... Ó, aqui detalhe também. O Rá, ele tá com a ligadura. Eu acho que nas versões anteriores, ele pulava direto aqui. Você tem que dar espaço. Rá iu... Esse aqui tá errado. É Rá... Ífen... Iô... Dê... Nu... Ífen... Ar... Aqui. Bá... Bá... Ião... Bá... Ião... O... O... D... N... N... Ar... Acabou. Vamos salvar como... Vamos salvar. Vamos salvar. Save. Vamos ouvir? Você pode cantar. Eu passei pro pessoal formas de fazer milhares de arranjos. Depois eu vou tentar fazer um vídeo. Agora o foco foi colocar a letra. Se você não entender alguma coisa, repita o vídeo. Assista outras vezes. É... Tem toda essa vantagem. Vantagem. Tem uma coisa que também é interessante no... No YouTube, que eu não sabia, que ele pode colocar os vídeos numa... Mais devagar, né? É bem interessante às vezes. Por exemplo, quando eu vou ver alguma coisa aí em inglês, que é difícil de... Eles falam muito rápido, você coloca mais devagar. É... Meu tempo não tinha nada disso. Só não aprende hoje quem não quer. Certo? Pra tocar mesmo como é que ele faz. Vamos aqui no Window. Playback Control. Ele abre essa janela. A minha já tá abrindo com isso aqui, se não tiver aparecendo aqui. Ó... Tá 120. Vamos mudar pra 104. Aqui. Ok. Ok. É só o tema, certo? Depois você pode fazer arranjos diversos. Então tá bom. É isso aí que eu tinha pra dizer. Eu vou te dar uma boa 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 boa